Olá pessoal, saudações, eu sou Luiz Fernando de São João da Barra, sejam bem-vindos ao canal Office Garage A gente vai fazer um pequeno vídeo aqui para estar demonstrando e tirando algumas dúvidas de alguns amigos A gente já fez o seguidor solar número 1, número 2, vários projetos e a gente tem dois seguidores aí E os colegas me perguntam, já tem o sistema de automação aí que está funcionando 100% aí com os timings de 1 segundo, com range de 1 segundo Comando 12V com motor AC O pessoal me perguntou, onde que eu coloco o micro switch, pô o micro switch, o fim de curso é caro né Esse micro switch aqui, esse fim de curso, custa em média de R$ 3,50 a R$ 4,00 Um IP67, IP68 custa R$ 70,00, R$ 55,00, R$ 60,00, varia muito de preço Então, vou dar a dica a vocês, vocês vão aqui, vão usar o contato fechado, lógico né, que ele vai abrir ao encostar Vai dando, olha, o filme dele está no multiteste Vocês vão pegar uma madeira, vamos fazer uma cavinha aqui, mostra aqui essa cavinha Vamos fazer uma cavinha na madeira, que dê para você introduzir aqui o micro switch É um jogo rápido só para o pessoal ter uma noção, eles me pediram as dicas aí Aí que você colocou aqui, você vai pegar uma caneta daquele marcador Meter um pedaço de caneta Bic por dentro, você cortar, o tamanho ideal Vai meter uma broca aqui no centro, fazer um furo, você vai fazer isso aqui ó Pegar uma mola e colocar Só para dar uma dica ao pessoal aí, para estar compartilhando Ele vai ser o stop mecânico e vai ser o fim de curso, né Para desligar o motor aí, quando chegar aí no recurso final, você vai colocar na posição desejada Então, você vai chegar aqui, introduzir isso aqui Ó, mostra lá no... Quando tocar aqui, aí você vai pegar um pedacinho de madeira Vai pegar um parafuso, fazer um furo maior Uma cavinha que ele entre aí e tenha recurso Você vai chegar aqui Vai prender os parafusos Aí você vai chegar lá na sua base E atravessar e colocar no tamanho que você queira Aquele que pare em 30 graus Aquele que pare em 40 Ó, chega até o... Até dentro No limite Deixar, ó Aqui Pode até apertar mais um pouquinho aqui Você vai pegar o... Cadê o parafusinho que estava aqui O parafusinho saiu, caiu por aí Mas só para compartilhar com os amigos aí Pessoal pediu, a gente... Não custa nada A gente tá... Deu trocando ideias aí, né A gente... Você que é inscrito no canal Se inscreva aí, deixe seu like Deixe seu comentário E depois você põe aqui Caiu por aí Você põe aqui, ó Um pequeno parafuso Só para travar o micro suíte Quando o painel você vai colocar aqui Você pode fazer uma cava aqui Que tá embutindo esse fio Não vai... Faz uma pintura Ó... Bateu aqui... Você pode até botar um pedacinho de borracha aqui Por cima, ó... Só apertar um pouquinho mais o parafuso Não vai sair... Funcional... Custa aí... 3,50 e 4 reais Você vai ter o sistema funcionando Que vai ser o comando DC Que vai alimentar lá o timer e o relé Tá certo, pessoal? Deixe seu like aí Se inscreve no canal Deixe seu comentário Espero até ajudar os colegas aí Que estavam com dúvida aí Além de ser o stop mecânico Vai ser aí o fim de curso aí Para desligamento do motor Tá certo? Lá, parou lá